Bom, gente, estou aqui com o Anderson, prazer em receber de volta, né, Anderson, aqui na Brasil, na Grimar, né? E o Anderson, ele está, você está realizando um projeto que você fez, né, de exportação de cachaça, olha pra você ver que rótulo lindo, SOTAX, olha só, deixa eu aproximar aqui, SOTAX. Esse rótulo, já comentei com o Anderson, eu achei muito interessante que ele tem aqui, né, o, como é que chama isso aqui? É o Penacho, né, e tem as cores do Brasil, lembra o índio, lembra aves, lembra as cores do Brasil, mas é um rótulo diferente da maioria dos rótulos que vão pra exportação, é um rótulo mais clean, mais limpo, né? E que, ao mesmo tempo, também falam do Brasil, né? A ideia foi essa mesmo, né, Anderson? É, a ideia é que seja um produto mineralista e que mostre o Brasil de uma outra forma, sabe? Não a, como que chama, a, o que a gente já usa demais, a, aves, a Amazônia, exatamente, a Arara, atendi. Então a ideia era ser um produto limpo e demonstrar essa outra brasilidade, sabe? Certo. Anderson, você foi pros Estados Unidos há quanto tempo? Há sete anos atrás. Há sete anos, e lá você sempre trabalhou de vidinho de restaurante? Eu sempre trabalhei na área de serviços, trabalhei em restaurante, e trabalho ainda na área de serviço, e sempre as pessoas perguntam sobre cachaça, sobre o Brasil, e eu tive a oportunidade de estudar no México, a aprender sobre tequila, mescal e todas as bebidas tradicionais, e sempre acabava no Brasil. E sempre perguntava de onde que vinha o sotaque, e aí foi isso que vem o nome sotaque. De onde que vinha o seu sotaque? De onde que vinha o meu sotaque. Tá, e daí surgiu o nome sotaque. Ou seja, o Anderson não é um camarada rico, né Anderson? Ele é um cara lutador que foi pra vencer lá nos Estados Unidos. Veio aqui, quando você veio fazer o curso aqui? Ano passado, em junho, junho, maio ou junho? Veio em junho do ano passado, e montou um projeto, conta mais aí, completo, né? Eu vim aqui pra aprender mais sobre a produção da cachaça, a plantação, porque eu não sabia. Eu sabia o que era cachaça, mas eu queria entrar mais a profundo na cultura, que é a minha cultura brasileira. A cultura brasileira. E então eu busquei escola onde eu pudesse aprender e descobrir mais sobre a cachaça. E daí eu vim aqui na Cana Brasil e fiz os três cursos, mestre lambiqueiro, blend e sommelier de cachaça. E voltei com muitas ideias, porque daí mudou toda a perspectiva, e voltei pra lá e comecei a trabalhar no projeto. Depois de um ano, criei a marca, a logo, daí veio e escolhi a garrafa, e agora tá aqui. E o que você fez? Como é que você fez lá no serviço? Você apresentou seu plano de negócio, como é que funciona isso lá? Então, eu não tinha condições financeiras pra bancar um projeto tão grande como esse. Então lá tem muito incentivo, e eu trabalhei no plano de negócio. E então foi pra análise, como se chama, de pequenos negócios. Pequenos negócios, lá nos Estados Unidos. E foi aprovado. E o fato de você não ser americano, teve alguma barreira pra você? Eu tô lá legal, sou residente permanente. Ah, tá. Aí facilita. Facilita. Entendi. E aí saiu então esse recurso, e agora me explica, porque o bar, a cadeia de restaurantes que você trabalha, E que cidade que é? San Diego, Califórnia. E San Diego, ela comprou a sua ideia, é isso? Eles compraram a ideia no sentido que eles vão adquirir o produto e colocar... Quantas lojas? Quantos restaurantes que eles têm? Eles têm, entre restaurantes e bares, 17 restaurantes e bares, e agora vai vir mais 7. Então é uma grande cadeia. 17, mais 7, 23, 24. 24 restaurantes. E eles são referência lá, são jovens e também com essa ideia. Clean, um produto limpo, todos os restaurantes deles é pra criar, é, o que se chama experiência. Criar experiência. Então nada melhor do que você trazer uma bebida diferente, que ninguém conhece, de um país que de certa forma tá chamando a atenção na mídia. Tá chamando a atenção. E a cachaça... Pela Amazônia, pela agricultura, né, pelas características do país. E, é, aprendendo mais sobre a cachaça, a cachaça é o, para ver, por esse lado mais antigo das Américas. É mais antigo que o próprio tequila, o rum, o bourbon americano. E, antes de 2013, a legislação americana não reconhecia a cachaça como cachaça. Exatamente. Era um brasileiro. Um brasileiro. Então, na classificação lá, eles, é, utilizavam um brasileiro. Então, entrava naquele mundo do rum, e a cachaça ficava na última fila. Não tinha, é, como se chama, a... o destaque que ela deveria ter. E, em 2013, o governo americano, mexicano e brasileiro reconheceu o produto brasileiro, cachaça, tequila americano e o bourbon americano. E, a partir de então, a cachaça pode ser importada ou exportada pra lá como cachaça brasileira. Cachaça. E, agora, muda toda a perspectiva do estrangeiro. Porque, agora, eles dizem o que é cachaça. Porque, até o modo de pronunciar com o cedilho é complicado. Sotaques, né? Sotaques. É, exatamente. Gente, dá um joinha pra gente aí. Inscreve no nosso canal. É um exemplo de empreendedorismo do Anderson, que foi pros Estados Unidos praticamente sem nada, né? Pra viver aquela... como quase todos, né? Brasileiros que vão lá. Com oportunidades. E enxergou uma possibilidade dentro do nicho que ele tá aqui. Hoje, você é garçom ou você é... O que você atua? Eu trabalho na área de serviço. Eu posso fazer o seu bartender, garçom, então o que precisar... O seu faz tudo. É, exatamente. Então, ele... E ele conseguiu convencer os donos da cadeia, que provavelmente são riquíssimos, a comprarem a ideia dele e tá aqui. A Sotaques, né? Pronta pra ser exportada pros Estados Unidos. Muito obrigado, viu? E parabéns pela iniciativa e pelo trabalho que você fez. Obrigado pela oportunidade também de... É levar a cachaça através da escola, através da fábrica. É, não. Eu fico muito alegre com esse tipo de projeto, porque a gente vem falando de exportação de cachaça há muito tempo e essa realidade a gente tá começando a enxergar só agora. Eu imaginei nisso que a Copa de 2014, era pra você ver. Oito anos atrás, eu achei que a cachaça ia bombar. Agora eu tô percebendo realmente que as iniciativas estão aumentando muito. E as possibilidades também. E começa com o pequeno, né? Não, é tudo do pequeno pro grande, de degrau a degrau. E eu não acredito em transformações absurdas. É do jeito que você tá aí mesmo e tenho certeza que a gente vai fazer muitos outros negócios. Claro que sim. Muito obrigado. Obrigado. Até mais. Obrigado.